Bom dia, chegando com o nosso informativo União e Trabalho para você As informações do governo municipal em primeira mão para o cidadão Hoje, 17 de julho de 2019 E a gente chega trazendo informações do que aconteceu ontem Aconteceu ontem na Câmara Municipal de Bicaraí Um encontro com a agricultura familiar de Bicaraí Um encontro promovido pela Prefeitura com a parceria com o SEBRAE Que reuniu os produtores da agricultura familiar Apresentando, através da engenheira agrônoma A nossa amiga Tatiane, que veio de Salvador Do SEBRAE, Jaqueline, perdão Veio de Salvador, enviada pelo SEBRAE Para apresentar as novidades referentes ao PNAE Que é a questão da alimentação escolar Antiga merenda escolar E mostrando que 30% do que é adquirido pela Secretaria de Educação Para merenda escolar Obrigatoriamente tem que vir da agricultura familiar Os pequenos produtores, assentamentos, associações E demonstrando que para isso As associações, os pequenos produtores Precisam estar devidamente regularizados Ter os seus produtos comprovadamente regularizados Para que possam contratar com o poder público E foi muito interessante a palestra Tivemos representantes de vários assentamentos E o secretário de Agricultura Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Joab, o evangelista Também trouxe algumas novidades Falando exatamente a respeito do que já vem sendo feito Para os agricultores O pequeno produtor rural E também citando a respeito de novidades Que virá na próxima semana O maquinário da Amur Que estará por 20 dias em nossa cidade Dando aquele suporte Para as estradas e sinais Para os assentamentos Para a agricultura familiar Enfim, muita coisa boa vindo por aí O encontro foi muito proveitoso Para discutir também as problemáticas O prefeito Lula Brandão marcou presença Dizendo que está empenhado em fazer o melhor O secretário Joab citou que encontrou A secretaria desaparelhada Mas que hoje a secretaria realmente existe Não só no papel Mas também na prática Porque várias ações vêm sendo feitas E logo logo a gente vai estar trazendo também Mais um pouco destas informações Olha, a Academia de Saúde foi reaberta Na última segunda-feira E as atividades continuam durante toda a semana Segunda-feira, das 6h às 7h da manhã Professor Arlinho Quarta-feira, das 6h às 7h da manhã Professor Arlexon Quinta-feira, das 6h às 7h da manhã Professor Arlinho Pelo período da tarde Tem na segunda-feira Das 16h às 17h Professor Arlinho Quarta-feira, das 16h às 17h Professor Arlexon No período da noite Na terça-feira Das 18h às 19h Professor Arlexon E na quinta-feira Das 18h às 19h Professor Arlinho A secretária Jamília Oliveira Vem se empenhando para manter ativa toda a programação Oferecendo cada vez mais atrativos Para os usuários que utilizam diariamente Da Academia do Corpo É livre Você tem direito Todo cidadão tem direito Basta chegar e se apresentar Que os professores Arlexon E o nosso amigo Arlinho Vai tratar você com muito carinho A infraestrutura também continua A todo vapor Ontem estivemos na estrada do Córrego Grande Que dá acesso ao assentamento Tanajura Atendendo a um pedido Dos moradores Daquela localidade O prefeito Lula Brandão Autorizou ao secretário interino Da infraestrutura O Sostenes Santos A passar a máquina A consertar a estrada A preparar o caminho Porque muitos estudantes Muitas crianças Precisam todos os dias Passar por aquele caminho E realmente a estrada Estava um pouco ruim Então a estrada está sendo Patrolada Vai ser encascalhada A estrada do Córrego Grande Que dá acesso ali Ao assentamento Tanajura O secretário Sostenes Também nos informou Que ainda esta semana Na quinta ou sexta-feira Terminando a estrada Ali do Córrego Grande A máquina vai voltar A estrada da Salomeia Para terminar o serviço E deixar legal Porque veio aquela chuva Quando fez Então agora vai terminar E deixar legal A estrada da Salomeia E na segunda-feira Segundo Sostenes A máquina voltará Para a estrada da Jussara A estrada da Jussara Começou a fazer também Patrolou Mas aí a chuva caiu No período de junho ainda Em julho a chuva caindo Então não pôde encascalhar Agora vai voltar Para novamente dar uma patrolada E encascalhar os pontos mais críticos E a infraestrutura também Fazendo muito Pelas estradas vicinais Ontem já falamos Foi feito também Ali o portal do Bosque Próximo à Companhia Independente Polícia Militar Já foi todo patrolado Aquele bairro Era um anseio também Dos moradores E a infraestrutura Vai continuar Desenvolvendo esse trabalho De consertar as estradas E os sinais Olha, dia 25 Acontecerá em Bicaraí O primeiro seminário regional Do Cade Único A nossa amiga Daniela Santos Gestora do Bolsa Família Está imbuída nesse projeto Estará em nossa cidade Os representantes Das 27 cidades Do Litoral Sul Os 27 gestores Do Bolsa Família No Litoral Sul Estarão aqui Aprendendo muito Sobre as novas Diretrizes do Cade Único O local ainda A definir Mas a gente está Com certeza Na expectativa Positiva Para esse evento E a Bolsa Família Continua avisando Aos usuários Que recebem o BPC O benefício De prestação continuada Que procurem A casa do Bolsa Família A casa do Cade Único Munido dos seus documentos E xerops Também De todos aqueles Que moram na residência Para fazer o recadastramento Você que já tem Mais de dois anos De feito E você que não recebe O BPC Que deseja receber O BPC Procure o CREAS O CREAS O CREAS Perdão O CREAS Fica ali Ao lado da fábrica De chocolate As zonas da BR-415 Na Vila Felicidade E o pessoal do CREAS Vai lhe orientar E lhe encaminhar Para o INSS As pessoas Com mais de 65 anos Ou que tenham Uma deficiência física Comprovada Tem direito Ao BPC E o CREAS Pode encaminhar Para que você possa Receber o BPC Tá certo? Falando também Do Bolsa Família Ainda continua O aviso Da nossa amiga Daniela Para os pais Que tem filhos Recebendo o Bolsa Família Filhos que estudam Vá à escola Que o seu filho estuda Pegue o comprovante De matrícula E leve Na casa do Bolsa Família No Cade Único Para que o seu benefício Não seja suspenso Comprovante de matrícula Você consegue Na secretaria do colégio Onde o seu filho estuda E o Bolsa Família E o Bolsa Família Ele precisa estar Com esse cadastro Atualizado Para que seja mantido Então aviso Importante aí Você que tem filhos Que recebe o Bolsa Família Que estudam Leve o comprovante De matrícula Para que o seu benefício Não seja suspenso Vem aí a segunda Copa Master De futsal Secretaria de Cultura Esporte e Lazer A pessoa do Lucas Cardoso O Dominguinho O diretor de esporte O Fábio Valentim A galera está se organizando aí Semana que vem A gente vai estar Iniciando o programa Informativo E trabalha ali Na nossa Web Rádio ABN No estúdio Que vai ficar Na Galeria Tropical Na Sala 4 E a gente vai estar Trazendo maiores informações Inclusive com entrevistas Com as pessoas Os secretários Enfim Os diretores Do governo Para que possa estar Esplanando melhor Mas vem aí A segunda Copa Master De futsal Ainda tem vagas Você pode escrever A sua equipe Lá no ginásio de esporte Com o nosso amigo Dominguinho Originals Ou com o Fábio Valentim A previsão é de começar Dia 13 É a Secretaria de Cultura Esporte e Lazer Com apoio total Da Prefeitura Municipal De Ibircaraí Governo, União e Trabalho E a ação mais importante De hoje É a Ação Cidadania A Ação Cidadania É um projeto Da Secretaria De Assistência Social Através da Secretaria Alessandra Brandão Em parceria Com a Secretaria De Saúde Com a Secretaria Jamília Oliveira E também Com a Secretaria De Agricultura Já tivemos Em outros pontos Da cidade O último Foi na região Do Jacarandá E hoje É o dia De acontecer A Ação Cidadania Lá no Distrito Do Cajueiro Velho Ao lado Do Posto De Saúde Muitos serviços Estarão Sendo disponibilizados Para a população Serviços do CRAS Documentação Inclusive referente A equipe A equipe Do Bolsa Família Estará lá Possibilitando A atualização Cadastral Para os usuários Do Bolsa Família O CRAS Também Com atendimento jurídico Oficina de beleza Manicuro Cabeleleiro E maquiagem Saúde A zona rural Pôde desfrutar Fortalecimento De vínculo E o apoio total Claro É da Prefeitura Municipal de Caraí Governo União e Trabalho Lula Brandão E a equipe Fazendo Mais Para Quem Mais Precisa Então hoje A partir das 8 horas Lá no Cajueiro Velho Ao lado Do Posto de Saúde Toda a equipe Da Social Juntamente com a equipe Da Saúde Estará desenvolvendo Estes serviços Para a população É o Governo União e Trabalho Fazendo Mais Para Quem Mais Precisa A gente volta Amanhã Com o nosso Informativo União e Trabalho Aqui gravado Mas segunda-feira Estaremos iniciando Um programa De uma hora Com entrevistas Com apresentação Participação do prefeito Da primeira-dama Dos secretários Enfim Ali no estúdio Da nossa web rádio O BN O sonho que virou realidade A grade semanal De 7 da manhã A 8 De segunda a sexta Tem o programa Informativo União e Trabalho Que Deus abençoe Vamos à luta Mais uma semana De muita união e trabalho Vai mudando a cara Da cidade Arrumando a cara